A CIDADE NO BRASIL Não vou soltar hoje, só vou soltar amanhã Vou usar a operação hoje pra vocês Vocês vão ver como o negócio funciona de verdade Eu só vou botar muito dinheiro logo Então vocês acompanham aqui Amanhã eu vou soltar o link pra vocês Se vocês quiserem faturar muito que nem eu também Vamos agarrar, vamos subir os... Três Mãe Então eu já tava sem ar Tchau E olha os amiguinhos de Duda E os coleguinhas dela que vieram aqui pra festa dela Primeiro docinho Da festa, né? Pegue Pegue Vai abrindo Pegue Vai Gente, essa aqui é a bala mais azeda do mundo Do mundo inteiro Eu vou gravar a reação dele Já Bota na boca Dos dois É só dele Eu vou só pegar a câmera Acabou de... 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 Obrigado.